Se você tem dificuldade para aprender porcentagem para o concurso do MP São Paulo, ou até mesmo já pensou em desistir de fazer a prova, então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês uma super dica de porcentagem para o concurso do MP São Paulo. Para cima do MP, responde aí, para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Então, juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Show de bola? Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos a nossa lista VIP MPP para este concurso do MP São Paulo. Entrando para a nossa lista VIP, na véspera do lançamento desse curso, você receberá condições especiais para a compra do mesmo. Exatamente. Você vai receber aí no seu e-mail um link da nossa pré-venda. Exatamente isso. E nessa pré-venda, você terá, como eu falei, condições especiais. Você vai ter um descontinho. Pegou? Anotou aí? Caneta e papel na mão? Vamos lá? Anota aí. Dia 24, qual é o lançamento? Quando é que é o lançamento desse curso? Marcão, anota aí. Dia 24, vamos lançar o curso. Faremos o lançamento do curso. Quarta-feira. Na véspera, que é na terça, no dia 23, vai rolar a pré-venda, que é o descontinho que eu falei para você. Só será contemplado com esse desconto a galera da lista VIP. Por isso que eu falo toda hora. Depois não adianta, pessoal. É só naquele período ali, é só na terça que vai rolar isso. O aulão de lançamento, vamos lançar o curso. Quarta-feira, dia 24. No dia 23, a gente está lançando. Está fazendo a pré-venda. Lançando não, está fazendo a pré-venda. E na pré-venda, vai rolar esse descontinho. Mas, mas, só vai ser contemplado você que está na lista VIP. E, além disso, você, né, participando aí, entrando para a lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Então, além da pré-venda, né, dessa condição especial aí, que vamos, né, contemplar a galera da lista VIP, você da lista VIP, vai ter esse benefício aí. Porque, cara, todas as segundas e quintas, você vai receber conteúdo aí no seu e-mail. Então, fique de olho sempre no seu e-mail, tá? Olha o e-mail, na terça-feira você já começa a olhar. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, através do nosso telefone, está aqui, ó, na descrição do vídeo, a nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, é isso aí, está aqui. Ou através das nossas redes sociais. Também consegue baixar o edital, enfim. Cara, entre, resumindo, entre para a nossa lista VIP. Show de bola, recadinho dado, simbora para a nossa dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta, né, vai lá no meu Instagram, estou precisando de seguidores. E agora, pessoal, é de verdade, está aí a nossa questãozinha. Quer um tema, quer um assunto certeiro que vai cair na tua prova? Anota aí, ó, caneta e papel na mão, anota aí. Porcentagem. Cara, com certeza, vai cair na prova do MPP São Paulo uma questão de porcentagem. Eu tenho certeza, no mínimo, uma. Né? Olha aí. A capacidade original de público do estádio jornalista Mário Filho, o popular Maracanã, já vou marcar aqui, ó. O que foi construído para a Copa do Mundo de 1950, tem sido gradativamente reduzido. Sendo que a capacidade estabelecida em 2010, ó, isso aqui é importante, ó, foi mantida na reforma realizada para a Copa do Mundo de 2014. Então, 2014, resumindo, vai ter, né, terá a mesma capacidade que 2010, é isso que ele está falando para a gente. Conforme informações contidas no gráfico. Então, 2014 terá a mesma capacidade que 2010, que no caso aqui é 78. Perfeito, já está tudo ali no gráfico. Vamos lá. Desse modo, agora é o comando, é a pergunta. Desse modo, é correto afirmar que a capacidade de público no Maracanã para a Copa de 2014, teve uma redução em relação à capacidade de 1950D. Então, primeira coisa, pessoal, eu preciso de uma referência, né, porque a minha referência, né, vai ser os 100%, né, e isso é muito fácil de você detectar no texto. Olha aqui, ó, na pergunta. A capacidade do público de 2014 teve uma redução, mas uma redução em relação a quem? Então, sempre que aparece essa palavra relação, relação é sinônimo de referência. Então, ó, teve uma redução em relação a quem? A 1950. Então, 1950 é a minha referência, né, repetindo. 2014 teve uma redução. Aí você mesmo já percebe que está faltando alguma coisa. Pô, teve uma redução, né, mas uma redução em relação a quem? Em relação a minha referência. Ó, qual é a minha referência? 1950. Agora sim, eu já tenho a minha referência, eu já posso montar a minha regrinha de 3. Legal? Então, vamos lá. Qual é a minha referência? 1950. A minha referência, ela vale sempre quanto? 100%. É a minha referência. Então, 200, que é a capacidade de 1950, vai estar para quanto? Para 100%. E a redução vai estar para X. Qual foi a redução? Aí você vai olhar aqui, ó. Valor em 1950, a capacidade era de 200. Em 1910, que é a mesma capacidade de 1914, foi de quanto? De 78. Para saber a redução, é só você diminuir. Tio Marcos, eu não sei fazer a continha de cabeça. Lindo. Vai para o cantinho da prova, sem fazer muito barulho, para não atrapalhar o coleguinha do lado, e faz a continha, cara. Seja humilde. Está aqui, ó. 200, ó. Não sabe a redução de cabeça. 200 menos 78. Lindo. Olha aqui, ó. 200 menos 78 faz a continha. Não dá, pede emprestado. Vai dar 9, vai dar 10. Se embora, 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. E aqui o 1. Então, a redução foi de 122. Só que isso, né, em milhares de pessoas. Só que eu quero saber em porcentagem. Então, agora, eu monto a minha regrinha de 3, ó. 200 vai estar para 100%. E 122, que foi a minha redução, vai estar para quanto? Para X. Morreu. Agora que eu montei a regrinha de 3, é só cruzar. Porcentagem, você sempre cruza. Está aqui, ó. Olha lá. Cruzou, multiplicou. 200X é igual a 122 vezes 100. Beleza. X vai ser igual a 122 vezes 100, dividido por 200. Aí, pessoal, quando eu vejo, quando eu olho a questão e tem muito zero, cara, eu começo a tremer. É o mal de cortes. Eu começo a tremer, cara. Eu sofro dessa doença. Eu começo a tremer. Né? Suar, tremer. Porque é o mal de cortes. Eu tenho que cortar esses zeros. Facão nesses caras, né? Está aqui, ó. Aí, ficou o quê? Organizando a bagunça. 122 dividido por 2. 722 dividido por 2. Vai dar 61, né? 61. Perfeito. Aí, vou passar o slide para a gente ver a resposta e marcar o V da vitória. Gostaram dessa dica? E, cara, já bombardei isso aí. Deixe seu comentário, porque esse feedback é muito importante para a gente. Claro, né? Aqui na estreia, no chat, também deixe seus comentários que a gente vai olhando e vai trocando uma ideia. Vamos lá? Marcar a opção correta? Está aí, ó. Gabarito. Letra E. De... Eu vou passar no concurso do MP São Paulo. Beleza, pessoal? Sensacional. Gostaram dessa dica? Pessoal, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Você que está se preparando para o MP. Entrando para a nossa lista VIP, você será contemplado com um descontinho. Tá? Na véspera do concurso, né? Na véspera do concurso. Na véspera... É muita coisa, cara. É isso aí. É energia. Simbora. São vários concursos e a gente acaba simbolando aqui. Por isso que eu fico toda hora repetindo. Vamos lá, pessoal. Tirando a brincadeira. Vamos lá. Faremos o lançamento desse curso no dia 24. Tá? Estou repetindo aqui para você que chegou agora. Tá? Faremos o lançamento do curso no dia 24, na quarta-feira. Na véspera, tá? Na véspera, na terça-feira, vai rolar a pré-venda. Vai rolar a pré-venda. E nessa pré-venda, você será contemplado com um descontinho. Né? Vai chegar aí no seu e-mail um link de venda com essas condições aí especiais, com esse descontinho. Legal. É só você degustar. Já vai chegar aí no seu e-mail. Então, olhe sempre a caixa de entrada e o spam. Não deixe de olhar. Por quê? Vai ser um descontinho que vai fazer uma diferença e um desconto é sempre bem-vindo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Ah, vou desistir. Aí começa o inimigo agindo. Ah, não estou conseguindo. Eu tenho dificuldade. Pô, também tem uma dificuldade tremenda com essa coisa de compra de internet e tal. Eu também tenho. Mas, cara, a gente vai aprendendo. Né? Então, calma. Entre em contato com a gente. Pode ser pela rede social, pelo telefone que está aqui embaixo, o nosso zap. Fica a seu critério. Tá? Mas fique calmo que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Espalha pra geral. Valeu, pessoal. Fui. Tchau.